Desde o início dessa semana, servidores da Prefeitura de Cacoal estão trabalhando com a recuperação do asfalto na Avenida Porto Velho, uma das principais vias de acesso ao centro da cidade. A recuperação era algo esperado por todas as pessoas que utilizam o trecho e pelos próprios moradores. Porque já teve nomes, né? Corto pneu, desloca pneu, suspensão de carro. A gente às vezes pensava para sair duas vezes, para depois sair, né? Na manhã de hoje, a Prefeitura esteve fiscalizando os dois quilômetros de obras e aproveitou para falar sobre a satisfação de ver os trabalhos sendo realizados e na continuidade da recuperação de ruas e avenidas. Nós dependemos agora do tempo, nós dependemos do dinheiro. Foi liberado dia 18 de novembro, véspera das águas já, entrando no período chuvoso. Mas nós vamos fazer o que puder, é claro que não vou fazer loucura, por mais que estou com o coração apertado, estou angustiada para fazer logo. Mas eu tenho que respeitar a chuva. Está chovendo, eu tenho que recolher e tenho que recuar mesmo. Mas teve estiagem, nós podemos ir para a rua e trabalhar. Então os próximos passos serão ali a Coronel Noronha e a Almirante Barroso, que está também muito difícil. A minha vontade, como prefeita, era já ter feito isso aqui no período da seca com toda tranquilidade. Mas infelizmente, faltou companheirismo de alguns e nós não conseguimos. Mas amém, Deus está conosco e estamos fazendo. O importante é que o resultado está aí e os próximos passos. Já iniciamos um tratamento ali na Coronel Noronha e também a Almirante Barroso será a próxima, pela localidade, pela trafegabilidade, pela nossa necessidade de ser uma avenida principal. Hoje é uma realidade, alegre o coração dos cacoalenses, dos moradores e principalmente o da prefeita. Para a realização do trabalho está sendo utilizado um material diferenciado. De acordo com o secretário de obras, Paulo Pimentel, o asfalto quente dará uma qualidade e durabilidade maior à obra, dificultando a abertura de novos buracos. Está fazendo um trabalho de recomposição de base, que estava muito esburacado nessa avenida, com cascalho de boa qualidade, com um tratamento nesse material com uma idade boa, e já fazendo uma capa asfáltica, que é um serviço de muita qualidade, que é a impermeabilização do asfalto. Que esse pessoal dessa avenida e os munícipes aqui não vai ter problema por muitos anos. Ainda não há uma previsão para a conclusão das obras. A prefeitura aproveita o período de sol para intensificar os trabalhos. E para os moradores ver a execução da obra é como um presente de final de ano. Hoje, essa obra que está sendo concluída aqui, é um presente que nós estamos ganhando da prefeita, porque há muito tempo essa avenida já estava assim, detornada, não tinha mais condições de trafegar. E hoje não, hoje com essa obra que está sendo realizada aí, está sendo... Nossa, isso aqui para nós é uma benção, é um presente que nós estamos ganhando.